No nosso devocional de hoje, nós temos o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Diz bem assim, Vocês não dizem, daqui quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para colher. Nós já temos os campos maduros para nós colhermos, Então, o que você está fazendo que ainda você não abriu os seus olhos e enxergou, assim como Jesus está vendo? Você fala bem assim, Que dia que vou chegar ao meu propósito? Quando vai se cumprir a palavra profética que foi lançada contra mim? Hoje você vai pegar e vai dar o primeiro passo, porque já está feito, já está consumado, já está disponível a você. É o dia de hoje que você dá o primeiro passo para colher muitos frutos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai, hoje nós nos colocamos, Pai, dando o primeiro passo, Pai, em cima de tudo aquilo que o Senhor já nos colocou, Pai. Porque nós olhamos a sua palavra, Pai, e a sua palavra nos diz, Pai, que já está pronto, já está feito, Pai. Se é liberado no mundo espiritual, então já é para o dia de hoje, Pai. Nos coloca, Pai, nos dá força para dar o primeiro passo, Pai. E nós nunca recuaremos, Pai, porque o Senhor falou e é o Senhor que vai cumprir em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E nós nunca recuaremos, Pai, que já está pronto, já está pronto. E nós nunca recuaremos, Pai, que já está pronto. E nós nunca recuaremos, Pai, que já está pronto. Pai, que já está pronto. Pai, que já está pronto.